O que é isso? História de Antônio Granados, com ilustração de Juan Gedóvios e a tradução de Ana Busch, da editora Casa Amarelinha. O que é isso? É uma bola que se rebate com a raquete? Não, é um monstro que te espia com seus olhos de bola de basquete. O que é isso? Um figo que surge na grama? Não, é o nariz de um ogro que faz do mato a sua cama. O que é isso? Uma montanha que eu subo e desço? Não, é o lábio da Cruella para me beijar quando apareço. O que é isso? Uma mão em uma arpa melodiosa? Não, é a aranha, pernuda, querendo mostrar que é venenosa. O que é isso? Um labirinto parecido com caixinhos do cabelo? Não, é a orelha do bocão, o fauno, com pernas de camelo. E você, quem é? Um banquinho no fundo do quintal? Não, sou só um o que veio dizer oi e tchau. Olá, crianças. Olá, família. Vocês gostaram do livro do Antônio Granados? O que é isso? Pois muito bem. Nós gostamos muito. Sabe por quê? Foi através desse livro que nós descobrimos como as formas podem mudar de acordo com a posição de quem observa. Não é surpreendente? A partir daí, nós pensamos em propor uma atividade para vocês, uma brincadeira, uma brincadeira de adivinhação, bem divertida. e quem vai mostrar essa brincadeira é o professor Luiz e a Laurinha. prestem bastante atenção para fazer igual aí em casa, tá bom? Um beijo, queridos e queridas. Olá, pessoal. Vocês gostaram do livro O que é isso? Bem bacana e bem divertido, né? Agora é a nossa vez de brincar do que é isso. Eu vou mandar algumas fotos para vocês e vocês vão tentar descobrir o que é o que eu estou escondendo de vocês. Para isso, eu vou contar também com a participação da Laurinha, uma amiga minha bem divertida que quis participar dessa brincadeira com a gente. Vamos ver como é que se brinca de O que é isso? Laurinha, me diga, o que é isso? Que objeto é esse? Cachorrinho É verdade, parece mesmo um cachorrinho. Mas será que é um cachorrinho sozinho? Não, eu acho que é um objeto. Que objeto é esse? Quietinho Você tem razão, parece mesmo um gatinho. Mas ainda não é o objeto que eu estou escondendo de você. Qual será o objeto que eu estou escondendo de você? O que é isso, afinal? É uma pista. Você quer uma pista? Hum, deixa eu pensar. Tá bom, vou te dar uma pista. É uma coisa que a gente leva para a escola. O que é isso? Mochila De novo, você tem razão. Mochila a gente leva para a escola. Mas não é uma mochila. Eu vou te mandar mais uma foto de mais um detalhe desse objeto. E quem sabe que com essa foto e a última dica que eu te dei você descobre o que é isso. E estojo Aê, parabéns, você acertou. É um estojo, olha aqui, ó. Parabéns, Laurinha. Viu só como é legal brincar do que é isso? Agora é sua vez. Escolha alguém da sua casa para brincar com você. Pegue um objeto, tire uma foto só de um pedacinho dele e vai mostrando a foto para a pessoa e vai pedindo para ela descobrir o que é isso que você está escondendo dela. Nós aqui na escola também vamos ficar super felizes se você mandar suas fotos para a gente brincar do que é isso. Fique em casa, até a nossa próxima atividade e boa diversão com o que é isso. Tchau, tchau.